E se fosse contigo, e se fosse consigo Sempre tão polido, até tenho um amigo Por isso não és racista, homofóbico, purista Por isso não és xenófobo ou porvo, machista Bates na miúda porque bist um copo a mais Não é isso que te muda e ninguém gosta demais Agora é surda e muda, à frente dos demais Tem vergonha, não pede ajuda, só pensa em funerais Por isso observa-me, diz-me aquilo que vês Vai lá e nerva-me, não tenhas medo ou timidez Cor da pele primeiro, a roupa que vesti Diz-me se sou um ralfeiro ou da raça, pedigree Terei peso suficiente para ser cruzado na escola Mandarem para a baliza, se quiser jogar à bola Serei pequeno o suficiente, parvo o suficiente Ou será que o problema é ser demasiado inteligente? Ele disse, run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later, gotta cut you down Sooner or later, gotta cut you down Se cada vez que alguém sorpresse, se cada vez que alguém morresse E tu pudesses imitar, isso fosse contigo Diz-me isso fosse contigo Se cada vez que alguém chorasse, se cada vez que alguém gritasse E tu pudesses ajudar, isso fosse contigo Diz-me isso fosse contigo Preferência sexual, não é escolha sexual Diz-me mesmo que assim fosse, é o que tem isso de mal Se não estou bem no meu corpo, quero vê-lo corrigido Devo ser encorajado, nunca corrigiro Queres decidir por mim, boy, como é que te atreves? Não conhece a minha vida, boy, não podes, não deves E não leves a bait, por favor, leva a cabeça Antes que ela aqueça, faço-te uma promessa Um dia, essa ignorância pode tocar E algum dia, essa arrogância vai-se quebrar Podes vir a saber o que é, viver numa sociedade Que maltrata as tuas crianças e terceira idade Um peso, uma medida, para toda e cada vida Direito de respeito merecido à partida A tua ofensa lança, medo e segurança A indiferença mata a esperança de esperança Se cada vez que alguém te surpresse Se cada vez que alguém morresse E tu pudesses evitar E se fosse contigo E se fosse consigo Se cada vez que alguém chorasse Se cada vez que alguém gritasse E tu pudesses ajudar E se fosse contigo E se fosse consigo Diz-me aquilo que veste Diz-me aquilo que veste E se fosse consigo E se fosse mãos E se fosseBMW Diz-me aquilo que foi Onde está E no